e boa tarde a todos mostrando aqui pessoal mais um pouco de madeirinha madeirinha acabei trazendo para casa sexta-feira tinha trazido essa fechinha aqui por enquanto né só que tinha sobrado bastante madeira e dependendo de pegar o carrinho de mão tive que buscar praticamente tudo madeirinha pronta só pode fazer um pequeno acabamento né se quiser nem precisa nem mas é até bom dar uma lixadinha só para deixar mais bonito o que tem diferença é mais pouquinho a torta aqui mas não tem problema faz parte também quero só medir aqui é tirar a medida que vocês verem essa daqui dá praticamente 3 centímetros quase vamos dizer 27 milímetros mais menos 27 milímetros por por um centímetro que é 10 milímetros né vamos dizer que está uns 12 milímetros menos então já está uma espessura boa então se eu quiser eu já posso usar ela assim sem precisar fazer nada só cortar o comprimento que eu preciso e fazer os cachepô para flores né folhagem esse tipo de coisa e claro tema deles com o nome só que dessas que tem um nó só usar aquela parte que não tem um nome deu nosso tira para fora joga joga no lixo né ou então taca fogo como se diz usando fogão a lenha tem bastante madeirinha mesmo aqui e mais fechinho e esse fechinho foi as as melhores que eu escolhi né então eu não sabia que podia pegar tudo e peguei todos os outros todas as outras madeiras de madeirinha bem boa tudo e pinos é da mesma espessura todas elas e aí aqui já tem um pouco diferente é que já é mais larga eu quero só tirar a medida aqui pra vocês é que dá quase quatro centímetros aqui ela dá uns 10 milímetros um centímetro mais ou menos dela ponta ela tá um pouco mais fina né dessas aqui são erro né sobra de madeira que acontece dessa aqui ela tá um pouco mais fina só que é só eu pegar e deixar todas elas e deixar da mesma espessura de madeira pode não tá aqui esse lado aqui ela já está cortado praticamente parei esse lado aqui então falta eu lixar esse outro lado aqui ó esse lado aqui está parecendo bastante as marcas do madeiro e esse outro que eu acabei de falar aqui está mais bonitinho o que eu acho que já tá bem mas melhor então eu vou ter praticamente emparear mais um lado só e deixar da mesma espessura para poder fazer os cachepô né vou deixar aqui minha régua vou deixar aqui minha régua tive que deixar uma sobra de madeira aqui no chão porque eu precisei do carrinho de mão né enfia aqui o chão por enquanto tem que organizar aqui agora vou organizar né vou poder dar uma empareada na madeira aqui né isso aqui foi uns pedacinhos de madeira só que eu tive que pegar longe para poder fazer a minha empiadeira e tem bastante toquinho aqui que beneficia isso aqui é tudo praticamente lixo né vai estar misturado porque eu não tinha onde jogar né depois de fazer a separação aqui vou guardar só as que eu vou precisar mais ou menos o resto vou jogar no lixo também então tenho essas aqui do carrinho de mão que tá cheio tenho essas aqui em cima mais essas outras mais essas aqui que estão em cima da esquadrejadeira vou tirar isso aqui caixinha de sapato mais essas que estão aqui em cima da esquadrejadeira lá tá um pequeno trabalhinho meio feito não cachepô e eu fiz ele com madeiras redondas beleza e quero mostrar aqui mais madeirinha que eu já separei já guardei tem as de baixo aqui que era tudo madeira de paleta né e aqui são essas madeirinhas de pinos separei aqui um pouco aqui tem os pedaços de chapas de compensado e aqui tem mais um pouco mais uma bagunça aqui pessoal que eu tenho que separar tenho organizado mas a questão é falta de tempo isso aqui então é sobra de madeira tem umas madeiras diferentes aqui tem de pinos e tem outras madeiras também né tem embuia e aqui tem mais umas madeirinhas de pinos que eu trouxe também então tudo guardado aqui né porque por enquanto que nem eu digo né dá dó né da gente ver sendo tudo jogado fora vai com picador meu deus do céu a gente olha aqui lá a gente tem se desanimar pessoal a gente se desanimar se eu pudesse eu trazia tudo para casa de uma vez só mas não tem como porque eu não vou ter onde guardar então vou trazê-la um pouquinho aqui depois que eu vou organizando e vou colocando em algum lugar antes que não estrope tá bem bem boas madeiras essa daqui eu tive que fazer tive que dar umas lixadas mais ou menos e essa daqui também boa então essas daqui são praticamente do mesmo tamanho né só que ela tem uma parte de uma ponta que tá mais mais grossa e lá na ponta ela tá mais fina só que eu tentei pegar as mais pareia né ó essa daqui já tá bem mais fina aqui na ponta ó então as mais finas pode até aproveitar para outro tipo de coisa para outro tipo de trabalho né já usando ela mais fininha mesmo aqui também tudo madeira aqui vai fora pessoal dá dó né é tudo usado no na caldeira seca madeirinhas bem boa mesmo então tô trazendo aqui estou guardando beleza mas então era isso pessoal só estou mostrando para vocês que as mais uma madeirinha que eu trouxe para poder fazer meu trabalho depois agradeço a todos um forte abraço até mais e valeu